Essas fotos mostram o encontro do Comitê Gestor Interestadual para o Controle da Dengue realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba, nesta quarta-feira. É composto por 13 secretarias, autarquias e órgãos do governo do Estado. O grupo analisou o panorama da situação epidemiológica da dengue no Brasil e no Estado. O Paraná é um dos estados com o maior número de casos confirmados juntamente com Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Segundo dados divulgados nesta semana pela Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná tem mais sete mortes provocadas pela dengue, totalizando neste período epidemiológico, que iniciou no dia 30 de julho e vai até agosto deste ano, 23 mortes neste período. Reunidos em Brasília também nesta quarta-feira, o Conselho de Secretários Estaduais, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde e a Ministra da Saúde, Nilza Trindade, discutiram estratégias para enfrentar o mosquito transmissor da dengue. Uma dessas estratégias é a realização do dia D neste sábado, dia 2 de março. Dia D, sábado, é um dia de conscientização para que as pessoas entendam que o problema também passa em você resolver o problema da sua casa, do seu quintal, do quintal do seu vizinho. É uma questão de solidariedade e é uma questão de humanidade. Se nós não tivermos esse comportamento como sociedade, ficará cada vez mais difícil vencermos e enfrentarmos a questão da dengue. É um grande movimento, uma grande mobilização de combate efetivo à dengue. Lembrando mais uma vez que vamos vencer essa guerra, mas precisamos mais do que nunca que a sociedade encare isso com um problema grave de saúde pública. O Estado do Paraná não está medindo esforços para que nós possamos efetivamente cuidarmos da saúde dos paranaenses, mas esse é mais um dia importante. Percebemos que cada vez mais a sociedade como um todo está engajada e estamos vendo na prática muitas das ações, não só de coleta, de remoção de focos, mas ações de forma efetiva a nível de conscientização e a nível de engajamento da sociedade como um todo.